Música Fala galera, beleza Meliote na área Loja de 450 metros quadrados Ficou uma loja muito bem definida Estamos aqui agora na parte de Pérez Cílias Onde você tem as ilhas de um lado, ilha do outro Tem um corredor aqui no meio Mostra aqui a ilha de um lado Mostra a ilha do outro Um corredor no meio E um açougue logo atrás de você Então essa área de Pérez Cílias Ficou realmente uma área vendedora Sem contar, pessoal, nessas fotos que você vê aí Que a comunicação visual deixou Beleza? Então essa área, por ser mais clean Ela ficou uma área onde as pessoas circulam Como eu já falei do açougue Já falei das ilhas Temos também a padaria Que fica logo à direita ali de quem entra Do lado do açougue E além da padaria temos aqui o hortifrute O hortifrute onde se concentra Onde se concentra as pessoas Então tudo aqui faz parte do hortifrute A gente aproveitou Botou os produtos aqui na promoção E também aqui só lendo os cortes Onde a gente tem recolho, abóbora Tudo cortado aqui O hortifrute a gente definiu O lado da entrada logo A parte de frutas E o lado lá Da saída lá A parte lá de verduras E legumes Beleza? É uma loja que tem Seis pontas de gôndola Onde a gente definiu Cada ponta de gôndola Com dois produtos Desta vez colocamos Dois produtos em oferta Por que nem colocou dois produtos em oferta Para dar recepção de barato Dá uma olhada ali no nosso patrão Nosso patrão está ali conversando Com o pessoal da Super Revista Da Super Revista E daí É quem creditou o trabalho Obrigado meu patrão Beleza? Aí é um diretor Apertamente Apertamente Beleza? Então oferecidos da loja Ficou muito bem definido Onde aqui você tem Um balcão de hortaliças Carlinhas mais nobres E aí meu patrão Beleza? Esse cara aqui Junto com esse aqui Esse fez a loja Esse aqui está operando a loja E meu amigo Rafael Guntin Que está chegando aí também A gente não pode esquecer dele Parabéns aqui Ney O que é que você fez aqui Para que essa loja Saísse tão boa Tão perfeita? Não, na verdade É desde o início Dando um equipamento desse Uma loja estruturada dessa Fica fácil pra gente, né? Sem contar na equipe O pessoal já é uma equipe treinada E o patrão aqui aperta mesmo Então o resultado Só pode estar esse aí Que vocês estão vendo Eu que agradeço Vem, né? Eu vou começar Com essa patrão aqui A gente precisa do profissional Pra lealtizar uma loja dessa, né? Contei com ele Com a minha equipe Também que é eficiente Aí fizemos essa Essa arte aí Então um layout bem definido Então isso engrandece a loja, né? Isso aqui você tem Quantos metros quadrados aqui, Deus? Nós temos hoje 600 metros de loja Opa, que maravilha, né? 500 metros de estacionamento Opa, que pariu Aqui no centro de Candeza Então é só o que há E pelo movimento que você está vendo Já ficou pequena Ele tem que começar a pensar Em crescer mais, viu? É, bem Mas o coração é grande A gente veio de uma pequena Já tem número Estamos nessa Deus é maravilhoso Tudo no tempo de Deus Agora, Leio Você é todos dois na bandeira forte? Forte É A bandeira forte A gente transferindo pra cá Nós temos um em Madre de Deus O forte já está dizendo O que significa Somos fortes Somos unidos E essa união Deus deu pra gente Se fortalecer a cada minuto Então a rede forte É o pilar central De todas as nossas lojas Por isso que eu digo É forte, forte, forte Supermercado Parabéns aí pra toda a equipe O Rondinelli A Elmo Gilberto Deidre Né, Diogo Todo mundo que faz Fazer esse time É isso aí, Ítalo Saiu uma Uma entrevista improvisada É isso aí Aqui tá nada É quem estava aqui Desde o início Realmente fazendo Excepção Ninguém faz Nada sozinho Hoje a gente Estava rodando Todo dia 50km Pra estar vindo Até a loja E a gente pegou Do zero Mas antes da gente Já teve dinheiro Já teve arquiteto Já teve toda a equipe Então quando a gente chega Já é a cereja do bolo Não é isso, Nato? Gostou do resultado final? Na verdade é gratificante Quando a gente vê Esse resultado final aí A equipe vem empinhando Cada dia mais e mais Buscando a melhoria Cursos Treinamento Treinamento Então é isso aí Quando a gente vê isso aqui A gente fica realizado Então é isso aí, pessoal A loja A gente definiu Entrada de loja Aqui como A linha de bebidas Começamos A linha de não alimento Então tem dois Módulos aqui De não alimento Onde tem perfumaria Limpeza Esse lado de cá A gente tem a sessão De matinais Nessa sessão De matinais Tem o café Tem o leite Naturais Sobremesa Junto com biscoito Então A sessão De matinais Conversando Com a sessão De biscoito E aqui no final Temos a sessão De cereais Conversando Com conservas Com massas Que é o final de loja Aqui a gente tem Uma sessão De óleo E aqui a gente tem A sessão De conservas Aqui E massas Conversando Aqui com cereais Bom Fizemos um tour Na loja Uma loja De 450 metros De área de venda Ela chega A 660 metros Como o Dei falou Mas envolvendo A reta guarda Da loja Mas muito feliz Por essa entrega E sem contar Esses balcões De laticínios Que a gente tem aqui Tem um balcão De laticínios De um lado E do outro Tem lá A parte Um balcão Para horticultos Beleza? Galera Queria também aproveitar E falar o seguinte Esse estilo de prateleira Que você está vendo aqui É um estilo de prateleira Que a gente fala Que é Estilo atacarejo Ela é estilo atacarejo Porque Quando começa A realmente A vender Esse produto de alto giro A gente tem uma escada E fica fácil O cliente pegar O produto Que está abastecendo E esse produto Você é comprado Com a Braniá Através de Rafael Goldin É realmente O representante Dessas prateleiras Aqui de Salvador Em todo o Brasil Ele faz essa representação Então aqui ó Prateleira Para 1.200 quilos E a Braniá É o parceiro aí Da Nelialt E se você quer acelerar Nem pense duas vezes Ainda dá tempo Esse ano Na verdade A gente já está fazendo Inscrições já Para janeiro Mas novembro Quem sabe É sua vez de acelerar A gente começa Com o projeto Pronta baixa Treinamento para gerente E o layout De forma presencial Sem contar Os análises de número Que a gente faz De tua loja Beleza? Você quer acelerar? Quer saber como é? Clica aqui ó Clica aqui E veja como é que a gente faz Um abraço E fui!